Olá pessoal, vamos a nossa segunda aula sobre mecanismos do curso de engenharia mecânica do Instituto Federal de São José dos Campos. Hoje vamos estar falando de grau de liberdade, ou seja, mobilidade dos sistemas. Vamos definir primeiro o que é grau de liberdade. O grau de liberdade em um sistema é o número de parâmetros independentes necessários para definir uma única posição do espaço a qualquer instante. O que isso significa? Deu para entender? Bom, vamos explicar grau de liberdade de uma maneira bem simples, que é um item importante para o nosso estudo. Grau de liberdade, vamos pegar um exemplo simples de um lápis sobre uma folha de papel. Vamos ver quantos graus de liberdade esse lápis tem, esse sistema. O primeiro grau de liberdade seria o eixo x. Você dando um valor de eixo x, digamos, tantos centímetros ou tantos milímetros da origem, você tem o primeiro grau de liberdade, x. Da mesma maneira, se você imaginar um parâmetro y dando uma distância y da origem, você já tem o seu segundo grau. Ou seja, você define a posição no espaço do lápis em cima do plano com o eixo x e o eixo y. E ainda há um terceiro grau de liberdade do lápis que ele pode girar sobre a folha de papel. Então, se você dá o eixo x, y e o ângulo, você me diz a posição, as coordenadas desse objeto no espaço. Portanto, o grau de liberdade desse sistema é 3, x, y e o ângulo. Ok? Bom, se pensarmos no mesmo modelo, mas em três dimensões agora, quantos graus de liberdade nós teríamos? Teríamos os eixos x, y e z e os ângulos α, θ e Ψ, que seria o caso do lápis estar subindo e descendo, além do x, y que nós vimos, ele se aproximar da folha. E ele pode estar girando também dentro dos três planos, né? x, y, y, z e z, y. Ok? Então, assim o grau de liberdade no espaço passa a ser 6. Ok? Bom, qualquer movimento que você imaginar, basicamente, um movimento complexo é composto de movimentos mais simples. Aqui está um governador de voo, para quem não sabe, é o sistema que controla o voo de um helicóptero, tá? Ele tem um movimento de rotação em torno do eixo, tá? As hélices do helicóptero, no caso, elas estão fazendo movimento de translação em torno do centro desse eixo, e ao mesmo tempo elas giram em relação ao seu próprio eixo interno, né? Dando a rotação. A combinação desses movimentos forma um movimento complexo, que é a hélice, que é o movimento da hélice de helicóptero no controle de voo. Então, você pode ver que movimentos mais complexos são compostos de movimentos simples. Então, a gente combinando os três, os graus de liberdade de um sistema, a gente consegue definir se o movimento é simples ou complexo. Quanto mais complexo o movimento, maior vai ser o seu grau de liberdade, tá? Dessa maneira, a gente pode tentar desenvolver sistemas complexos, na verdade, assim que se faz, se desenvolve sistemas de mecanismos complexos, dividindo ele em sistemas mais simples com movimentos mais simples. De maneira que a gente entender primeiro os movimentos, os elementos básicos do sistema, do mecanismo, aí partir para sistemas mais complexos. Os sistemas que a gente define para mecanismo são compostos basicamente de elos. O que é um elo? É um corpo rígido, tá? Que possui pelo menos dois nós. Nós são pontos que permite você ligar o seu elo a outros, tá? Cada elo pode ter vários elos, por exemplo, cada elo pode ter várias junções possíveis. Aqui está um elo binário, um elo terciário, um elo quartenário, pode ter cinco pentagonais, hexagonais, infinitos casos. Isso chama-se ordem de elo. Qual a ordem do elo? Ele é um binário, terciário, quartenário, ou seja, ele permite ter ligação com dois, três, quatro outros elos, tá? Pode ter também um elo só com uma ponta, né? Seria um elo simples, mas em geral se define que ele tem pelo menos dois. Na verdade, no caso, um elo simples seria um elo que você não usa um desses aqui. Um elo binário que você não usa uma das pontas. E a junta também, que junta os dois. Pode ser uma junta de rotação, como essa daqui. Basicamente é uma junta em que só faz o movimento, só o ângulo θ varia. Pode ser uma junta de translação, em que só movimenta no eixo x aqui, não permite mudança de ângulo. Pode ter essa aqui, que é a junta de contato, né? Que é o seu lápis sobre a folha. Ele mantém a ponta encostada, você pode movimentar no eixo x e pode mudar o ângulo. Aqui um pino de arranhadura, em que você tem o movimento x e y. Na verdade é a soma dos dois de cima formando isso aqui, o que dá dois graus de liberdade. E aqui três pinos unidos formando dois graus de liberdade. Atenção, aqui você conta uma junta, duas juntas. Aqui tem duas juntas, tá? Então, a junta de segunda ordem. A gente vai ver bastante isso daqui para fazer contabilidade de juntas. É importante detalhe, ó. Aqui vale uma junta, duas juntas. Tudo dá três graus de verdade. É, dois graus de liberdade. Se você fixando uma delas, você tem que dar o ângulo do L1 e do L2, por exemplo. Ou se você fixar o L2, você tem que dar o ângulo de L1 e L3, por isso que são dois graus de liberdade. Todas essas juntas aqui tem dois graus de liberdade. E essa aqui tem um grau de liberdade. Tem vários tipos de juntas possíveis. Por exemplo, junta de revolução. Essa aqui é uma parede, essa aqui é uma junta. Ele gira. Então, o único grau de liberdade que você tem aqui é esse ângulo, esse giro aqui. A junta prisma, que na verdade é um furo. Você tem um pino aqui, ele entra e sai. Então, ele tem um movimento de X. Ele segura na posição. Helicoidal é um grau de liberdade também. Ele gira e conforme ele gira, ele vai entrando ou saindo. Por que não é dois graus de liberdade, que seria o eixo X e o ângulo? Porque eles são amarrados. Você lembra que a definição de grau de liberdade é que eles têm que ser independentes. Aqui, no caso, não é independente. Porque se você dá o ângulo, você sabe quanto ele entrou ou saiu da parede. Pode ser 360, 720, 980. Cada volta vai somando 360. Isso aqui vai entrando ou saindo do papel, ok? Da parede. Aqui está uma junta cilíndrica, aqui só tem giro, né? Ele está preso, ele só gira. Aqui tem dois graus de liberdade, porque aqui tem um batente que não deixa ele entrar ou sair. Aqui ele pode tanto entrar ou sair da parede, quanto girar. Aqui é a rótula, que é a junta esférica. Você pode girar nos três ângulos isso daqui. Ele pode girar nesse sentido. Girar esse eixo e esse eixo. Isso aqui, se você ficar mais fácil, você entender esse daqui, é o seu ombro e o seu quadril, tá? É a junta de rótula ou junta esférica. Aqui é o nosso exemplo do lápis. Tem aqui um bloquinho sobre uma folha, no caso o lápis. São três graus de liberdade, exatamente o caso do lápis. E aqui, um pneu sobre asfalto. Ele pode rolar, que seria dois graus de liberdade, para frente e para trás e ângulo de giro. Ou, se derrapar, vai dar um ruim, três graus de liberdade. Que ele pode ir para frente e para trás. Ele passa pelos mesmos movimentos do lápis, né? Passa de um lado para o outro e pode estar deslizando, derrapando aqui o pneu na estrada. Bom, algumas definições. Cadeia cinemática é um conjunto de elos e juntas interconectados, de uma maneira que possibilite o movimento de saída controlado em resposta ao movimento fornecido. Ou seja, uma cadeia cinemática é um conjunto de elos e junções, que você tem o controle daquilo que você quer sair. Mecanismo, então, é definido como uma cadeia cinemática e que você tem pelo menos um lado aterrado. Ou seja, alguma coisa tem que estar fixa. Porque, geralmente, você não vê uma máquina passeando por aí, voando, tirando avião, né? Voando, andando por aí. Os mecanismos têm que estar presos em algum lugar. E máquina é uma combinação de corpos resistentes que, utilizando energias mecânicas, você tem um movimento determinado. Aí você pode ter um avião, um carro e tudo mais. Mas mecanismo, você não tem eles soltos por aí, passeando à toa. Então, o mecanismo tem que ter um raio aterrado em algum lugar. Aterrado, o que significa o quê? Ele tem que estar preso em algum referencial. Que pode estar em movimento. É um referencial. Vai ter que ter um... ele está preso em algum lugar. Tá? Que tipo de junta nós podemos ter? Juntas de forma. Que são aquelas juntas que usam a própria geometria da peça e mantêm elas no lugar. Exemplo, pinos, rebites, parafusos e tudo mais. E juntas de força. Em que tem uma força externa mantendo a junta no lugar. O pneu no asfalto é um exemplo. O lápis sobre o papel. O peso do lápis mantém ele em contato com o papel. Então, são juntas de força. Se você puxar, você consegue tirar. Se você pôr o carro num macaco hidráulico, ele pode levantar. Agora, se você tiver um parafuso, você tem que desmontar o parafuso. Se você tiver um rebite, você tem que tirar o rebite para separar. Então, juntas de forma e juntas de força é essa diferença. Aqui, alguns tipos de elementos do diagrama sistemático. O elo binário. A gente pode representar ele em termos de diagrama dessa maneira. O elo terciário. O elo quaternário. Ou seja, você representa ele com essas formas aqui mais simples. E as juntas que nós temos. Junta rotativa. Desculpa, a junta simples. Que é aquela junta que faz o movimento de um grau de liberdade. Junta rotativa fixa. Isso daqui a gente vai discutir bem. Porque esse aqui é o que aterra o mecanismo em algum lugar. Você vê esse símbolo aqui? Quer dizer que ele está aterrado. Ele está fixo naquele ponto. Isso aqui retira o grau de liberdade do mecanismo nos eixos relacionados ao espaço. Ele está preso aqui. Aqui é a junta rotativa. Isso aqui é um pistão. Aqui também. Só que aqui tem um giro. Esse aqui seria o pistão mais propriamente disso. Esse aqui seria um guia. Atenção. Para facilitar. Para dar certo as contas. A gente vai considerar esses elementos aqui como sendo dois graus de liberdade. Esse aqui até tem. Mas esse aqui é meio forçado a barra. É o pistão. Mas a gente vai ter que pensar dessa maneira. E meia junta é a junta de contato. Entre dois câmeras. Que tem um grau também de liberdade um pouco alterado. A gente vai mexer com isso nas próximas aulas. Mas isso daqui é importante a gente lembrar. Juntas tipo pistão. Tem dois graus de liberdade. Aqui está um exemplo de um mecanismo. Uma coisa pode ser presumida aqui. Aqui está o exemplo de um pistão. Você vê que ele tem o movimento em X e o movimento de rotação. Aqui tem dois graus de liberdade. Aqui está aterrado, 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 aterrado. Quando você contar o número de elos. O que você vai fazer? Você tem um elo, dois elos, três elos. E como todos esses aqui estão presos entre si. Para facilitar a conta. Considera que existe um elo fantasma. Interligando todos esses pontos. Segurando tudo no lugar. Porque senão sua conta não vai fechar. Porque na verdade isso daqui. Esses pontos de aterramento. São ligações dele no solo. Na carcaça da máquina. E essa carcaça sofre esforço. Então existe sim um elo a mais. Sempre conto um elo a mais. Aqui está o exemplo de um motor. Vamos contar os elos. Nós temos dois elos. Que são esses aqui. Então eles aqui marrom e verde. Que bonitinho aqui está em azul e verde. Está eles aqui. Tem três juntas. Uma, duas. Uma, duas fixas aqui. Uma, duas. E essa aqui é aquela junta. Que a gente chama como dois graus de liberdade. Bom. Vamos fazer um cálculo então. Se você tem um mecanismo com esse daqui. Como é que a gente calcula o grau de liberdade dele? Um mecanismo simples. Para ter mecanismos muito mais complexos. Vamos fazer o seguinte. Vamos por etapas. Se você tem os elos soltos em cima de uma mesa. Que é o caso do nosso lápis. Cada elo tem três graus de liberdade. Que é o caso, por exemplo, do lápis lá que eu acabei de falar. Se você tiver dois lápis em cima. Você teria então. Desculpa. Cada lápis tem três graus de liberdade. Se você tiver dois lápis. Você passa a ter seis graus de liberdade. Cada elo a mais que você colocar sobre a mesa. Você vai acrescentar três graus de liberdade. Então, nesse caso aqui. Cada elo adiciona três graus de liberdade. Portanto, a mobilidade desse sistema. É igual a três vezes o número de elos que você tem. Ok? Então, se eu tiver dez lápis daqui. Eu vou ter trinta graus de liberdade. Ou seja, eu preciso dar trinta valores. De x, y em ângulos. Para descrever exatamente a posição. De cada. De todo o conjunto de lápis. Se, no entanto. Eu ligar esses dois lápis aqui. Os dois elos. Por uma extremidade. A gente perde alguns graus de liberdade. Por quê? Porque você vai perder. Em relação a eles. O x e o y de cada um deles. De um e do outro. Porque você tem. Um grau de liberdade. Um movimento atrelado entre eles. Se você está dando. O x e y de um. Já sabe do outro. Se você dá, por exemplo. O x e y desse posição aqui. Você já sabe para os dois. Então, você perde. Dois graus de liberdade. De seis passa quatro. Então, para cada junção simples. De um. Você perde. Dois graus de liberdade. Então, a mobilidade. Que eram três vezes o número de elos. Passa a ser. Três vezes o número de elos. Menos. Duas vezes. Cada junção fixa. E. Também. Você precisa fixar. Lembra que o mecanismo tem um aterramento? Um dos elos tem que estar aterrado. Então. Vamos supor que seja aterramento aqui. Você perde já. Mais três graus de liberdade. Portanto. Tem uma. Uma. Redução de três graus de liberdade aqui. Fazendo a conta. Simplificando aqui. Colocando três em evidência. Né. Três menos gl. Um. Um. Porque você só tem um ponto de fixação. Né. E na verdade. Sempre se considera só um ponto de fixação. Porque você só está. Fixando sua máquina em um lugar só. Você passa a ter três. Vezes. O número de elos. Menos um. Menos duas vezes. O número de juntas. Aqui o número de juntas. O número de elos. Então a mobilidade é a fórmula. Três vezes. Número de elos. Menos um. Menos duas vezes o número de juntas. Se você tiver juntas com mais de um grau de liberdade. Quando você tem juntas com mais de um grau de liberdade. Quando você acrescenta ela. O grau de liberdade de uma junta. Desculpa. O grau de liberdade. O grau de mobilidade de uma conexão. De uma junta com dois graus. Aqui você. Com um grau de liberdade. Você perdeu. Dois níveis de mobilidade. X e Y. Mas se essa junta aqui. Tivesse dois graus de mobilidade. Ela não tira tanto assim. Ela tira só um. Porque ela continua permitindo. Digamos. Se fosse uma conexão. Tipo. Trilho. Né. Ela permitiria ainda. Com movimentação em X. Então ela só tira um. Então. As junções. Com dois graus de liberdade. Só tira um. Então. Junções com graus de liberdade. Tiram dois. Junção com dois graus de liberdade. Só tira um. Então a fórmula passa a ser essa daqui. O número de elos. Menos um. Vezes três. Menos duas vezes. A junta com um grau de liberdade. Menos. O número de juntas com dois graus de liberdade. Essa equação. É a equação de Globler. Que é assim que desenvolvida. É empírico mesmo. Não tem um desenvolvimento matemático. De integrar e tudo mais. Foi a observação real. Dos mecanismos. Que se chegou-se a essa equação. Tá. E para que ela serve? Para você analisar um dispositivo. E dizer. Quanto grau de liberdade tem aquilo lá. Vamos pegar aqui um dispositivo simples. Eu tenho aqui. Simplesmente. Duas barrinhas. A ponta dela está aterrada. E aqui está. Uma junção simples. Se você pegar isso daqui. Imaginando que o solo. O solo. É como se fosse uma terceira. Um terceiro elo. Preso aqui. Que segura essas duas coisas no lugar. Aqui é um exemplo bem fácil de ver isso. Você na verdade. Quando você vê uma coisa dessa. Você soma isso daqui. Então nós temos. Um, dois, três elos. Temos. Três juntas. Com um grau de mobilidade. Que são essas três aqui. E nenhuma junta aqui. Tem dois graus de mobilidade. Então nós temos três elos. Três juntas com um grau de mobilidade. E nenhuma junta com dois graus de mobilidade. Fazendo a continha aqui. Vai se dar o resultado de zero grau de mobilidade. Ou seja. Isso aqui está travado. Não se mexe. Se vocês verem. Toda a resistência dos materiais. Todos aqueles dispositivos. Mecanismos que a gente vê lá. Em resistência aos materiais. Nada mais são. Que mecanismos com grau de liberdade zero. Tudo que vocês viram em resistência aos materiais. É um caso especial de mecanismos. Cujo grau de liberdade é zero ou negativo. Tem uns casos. Quando você tem aquelas. Estruturas hiperestáticas. O grau de liberdade dela é negativo. Então. Opa. Perdi aqui na minha tela. Aqui ó. Note que os pontos de arremenda devem ser substituídos por. Por indicação de um elo que os interligam. Tá. Se aqui fosse uma máquina. Isso aqui seria o chassi da máquina. Outro exemplo. Vamos colocar mais uma barrinha. Nós então temos. As. Três barras. Mais o. O. A estrutura de apoio. Né. São quatro elos. Aqui nós temos um, dois, três, quatro. Junções com um grau de liberdade. Nenhuma junção com dois graus de liberdade. Fazendo a conta nós temos um grau de liberdade. Então isso aqui pode girar essa daqui. Vamos supor que a gente faça girar. Melhor girar essa daqui. Vamos girar essa daqui. Essa aqui girando. Puxa essa engrenha. Essa. Esse elo. Esse elo faz essa aqui acompanhar. Então você tem aqui um dispositivo que gira. Tá. Se eu não dá. Talvez vocês não estejam conseguindo enxergar. Mas isso daqui nada mais é do que. O conjunto da corrente, coroa e pinhão da sua bicicleta. Aqui tá. A coroa. O pinhão. Isso aqui é a corrente. Tá. Tá meio esquisito de ver assim. Mas é o que é. Essas equações aqui mostram o grau de liberdade da corrente, coroa e pinhão. Se você dá o ângulo de um, você sabe o ângulo do outro. Outro exemplo. Uma estrutura aqui bem divertida. Tá. Isso aqui é uma ponte. Estrutura de ponte. Pra quem viu lá em residências materiais. E tá lembrando bem a matéria. Sabe que isso aqui é uma treliça. E essa treliça é tipo treliça de ponte. Tá. Aqui tem um apoio da ponte. Outro apoio da ponte. E você faz a conta. Quantos elos nós temos aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Com a base oito. Oito elos. Junções. Aqui são três. Um, dois. Três, quatro. Cinco, seis. Sete, oito, nove. Dez, onze. Tá ok? Lembrando que são mais de uma peça junta. Então aqui são. Aqui tem, digamos, tem três. Tem a base. Mais os dois elos. Com o primeiro elo um. Com o segundo elo. Com o segundo elo dois. Duas junções, tá? Somando da onze. Fazendo a continha aqui. É aqui nenhuma junção de segundo grau. Fazendo a continha aqui. Menos um grau de liberdade. O que significa isso aqui? Que essa estrutura aqui, ela está estática. A ponte não vai cair. Mas para ela se manter parada aqui bonitinha, existe um elo sobre tensão. Quem viu o recesso matriz e lembra de treliça, sabe que esse elo aqui está sofrendo esforço de compressão. Tá ok? Então, se você observar o que eu fiz anteriormente, quando você tem um grau de liberdade, o movimento do mecanismo é descritivo por um ângulo. Aqui no nosso caso, aqui, você dando um ângulo daqui, você sabe o ângulo desse, porque eles estão presos entre si. Zero é quando está travado, não se mexe, e menos um, ou números negativos, é quando o dispositivo está... está sob tensão. Números elevados de GDL, Números elevados de graus de liberdade, quer dizer que o movimento tem muitos graus, tem muita possibilidade de movimentação, né? O treco pode ficar esperneando à vontade lá. Às vezes é até difícil você dizer para que lado aquele dispositivo vai se ele tiver muitos graus de liberdade. Ele fica, literalmente, esperneando no seu sistema. Vamos imaginar, então, que esse conjunto aqui não vai se mexer. Nós já vimos que o GDL dele é zero. Ele não tem mobilidade. Ele é uma peça fixa. Se nós pensarmos nele como um link só, esses três elos, como se fosse um elo só fixo, um elo só com um grau de 3, é um elo ternário, a gente podia pegar esse desenho e transformar isso daqui. Então, em vez de ter oito elos, nós passamos a ser só três. O que isso altera na conta? Eu vou deixar isso para vocês fazerem. É o primeiro exercício do nosso curso para vocês fazerem em casa, se divertirem, tá? O que muda se você trocar isso daqui por uma coisa assim e formar esse desenho? O que muda naquela conta, tá? Eu vou deixar as respostas dos exercícios para vocês, né? Isso até é uma maldade, porque quando vocês fazem sozinhos e a resposta não está certa, vocês param achando que está certo e são felizes assim por uns tempos. No entanto, se eu coloco a resposta, vocês são obrigados a ficar refazendo e analisando a questão até conseguir acertar. Ou seja, vai dar muito mais trabalho e vai ser muito mais divertido assim. Então, eu sempre vou tentar deixar a resposta dos exercícios para vocês se divertirem. Vamos analisar um outro exemplo aqui. O nosso pistãozinho lá, né? Nós temos um, dois... Desculpa, eu contei aqui o terceiro elo, né? Que é esse pedacinho aqui da... da nossa... da nossa maquininha aqui. São três elos do pistão. A ligação. Nós temos duas ligações simples, essa e essa, e uma ligação com dois graus de liberdade, que é essa daqui. Então, nós temos três elos. Um, dois, três. Duas junções de primeiro grau. Uma, duas. Desculpa, errei. Nós temos dois elos aqui, mais esse elo aqui escondido, que é a carcaça do motor. Isso aqui não é um elo. É o pistão, que é uma junta dupla. Ligações de liberdade. Então, nós temos três elos. Um, dois. Mais a base. Três. Mais duas juntas de primeiro grau, mais uma junta de segundo grau. Então, nós temos três vezes os elos. Três elos. Menos duas juntas de primeiro grau, menos uma junta de primeiro grau. G10. Isso daqui é um. Ainda bem, né? Porque o motor não fica esperneando normalmente. Tá? Então, o pistão conta com uma junta de dois graus de liberdade. Eu anotei aqui e eu mesmo esqueci depois. Paciência. Tá ok? A estrutura aqui é a carcaça do motor. Tá? O terceiro elo aqui que não está aparecendo. É a carcaça do motor, que just segura isso daqui, que é o que segura o virabrequim no lugar, e a... e o pistão. Eu até fiz um monte de anotação para não esquecer e eu mesmo esqueci. Tá bom. Bom, aqui tem mais uma máquina do Newcoman. Newcoman foi o cara que criou o motor... o motor atmosférico. Ele existiu antes da máquina a vapor do James Watts. E como funcionava essa máquina aqui? O vapor de uma caldeira a carvão fervia a água. O vapor subia com uma válvula para dentro de um pistão. Ele... Esse pistão fazia movimentar essa estrutura aqui, movimentar esse eixo aqui. Isso aqui bombeava a água. Tá? Aqui tem um outro... junção de restrição. Junção plana, né? Junção translativa. Aqui tem uma junção translativa aqui e outra aqui. São duas, tá? Quando calcular, calcula como se fossem dois pistões. O vapor subia, empurrava isso daqui, isso aqui movimentava para cima o pistão. Aí, injetava a válvula, injetava água fria dentro do pistão. A água fria, esfriar, reagia com o vapor que estava aqui dentro e condensava. Aí, a válvula jogava esse vapor condensado, essa água quente, para o lixo, para fora, para o ambiente. Essa perda, essa condensação, puxava a estrutura para baixo, porque aqui está vapor, vapor condensa, forma uma pressão negativa. Ele puxava isso aqui para baixo e, tum, fazia a coisa se mexer. Então, para cima e para baixo. Assim que funcionava o motor de von Neucomer. Isso aqui, isso diante da máquina de vapor, era extraordinariamente ineficiente. O único lugar que isso aqui foi utilizado era em mina de carvão. Porque, já que estava cheio de carvão, você usava o carvão, que é da própria mina, para aquecer esse vapor e bombear a água para fora da mina. Para vocês terem uma ideia, a estimativa é que, de cada 40 quilos de carvão que você queimava aqui, isso aqui jogava 60 quilos de água para fora. Ou seja, era tipo assim, você tem um carro que anda, faz 1 litro por 1 quilômetro rodado. Você teria que desligar o motor para encher o tanque, porque o frentista não ia vencer. É extraordinariamente ineficiente. O único lugar viável isso daqui era dentro da própria mina de carvão, que o que mais tem em uma mina de carvão é carvão. O que o James Watts fez para inventar a máquina de vapor? Ele estudou esse equipamento aqui. O Neucomer estudou há muitos anos, mas nunca conseguiu realmente resolver a ineficiência dessa máquina. E o que o James Watts percebeu? Que a grande perda dessa máquina era na hora que jogava a água aqui dentro, isso aqui abaixava e você jogava o líquido, o fluido resultante fora. A água que saía daqui era água condensada, mas era água a 80, 90 graus de temperatura. Então isso aqui nada é verdade, aquecia a água a 100 graus, refrigerava no vento e jogava fora. Ou seja, boa parte da energia produzida pelo calor da caldeira era para jogar água quente fora. O que o James Watts fez? Ele criou então um circuito fechado em que colocou um condensador. Esse condensador aproveitava essa água, a água ao sair, ela saía quente, 90 graus, ela refrigerava para 100 graus. O condensador condensava a água para 90 e devolvia essa água quente para a caldeira. Então aqui você não tinha que pegar água fria do ambiente, aquecer a 90 e jogar fora. Você aproveitava o próprio calor que voltava do sistema. Com isso o sistema ficou fechado, a eficiência aumentou radicalmente, aí nasceu a revolução industrial e as máquinas se tornaram mais eficientes e o nosso mundo ficou uma porcaria, mas vamos em frente. Aqui está um outro caso legal, isso aqui é o seu amão, está um pedaço, eu tirei aqui os pedaços para não ficar muito cheio. Vamos estudar o seu dedo indicador. Quantos graus de liberdade tem o seu dedo indicador? Aqui tem as falanges, são três falanges, a distal, medial e proximal. Aqui tem uma junção, essa junção é simples. Se você olhar o seu dedo você não consegue, pelo menos uma pessoa normal, fazer essa junção aqui ter dois graus de liberdade, nem essa daqui, mas essa aqui tem. Aqui no primeiro grau de liberdade você chama as pessoas e no segundo grau de liberdade você diz não. Então essa junção aqui tem dois graus de liberdade, calcula para nós qual o grau de liberdade, o grau de mobilidade do seu dedo e todo. Se divirta aí com isso. Aqui outro exemplo do corpo humano, vamos estudar o seu ombro. Aqui não tem que fazer conta não, é só procurar que raio de junta é essa daqui. A junta que une o úmero com o acrônio, que é a cavidade glenoide. Que tipo de junta é uma cavidade glenoide? Se você saber o tipo de junta que é, você mata. Dá uma pesquisada aí, até aqui no material da aula tem esse tipo de junta, é para você identificar as juntas. Bom, nós já temos aí uma meia hora de aula, eu vou dar uma paradinha aqui para vocês poderem brincar, já tem coisa bastante para vocês brincarem. E semana que vem a gente volta com o número de síntese, que é uma outra etapa do nosso estudo. Então eu vou deixar vocês para hoje para ficarem brincando aqui, vocês tem alguns exercícios, quatro exercícios para fazer. Qual é a tática? Faça um exercício, bata uma fotografia do seu exercício feito na folha de papel com o seu celular e manda no meu e-mail, tá? Dica, coloca o nome, pelo amor de Deus, tá? Me manda desenho sem nome, exercício número tal, 24232221, e o nominho seu na folha. Você pode colocar vários exercícios na mesma folha, porque os exercícios são muito simples e curtos, tá? E manda, isso aí está valendo a presença de hoje, para vocês. Tchau, semana que vem a gente volta a brincar com essas coisas.